Abertura da Câmara de Salve Muito obrigado pelo campeonato final, o campeonato do Munchal do Pernambuco Alves Almeida da Moura de Alves E o ministro de Cruz do Pernambuco 13 Ministro de Cruz do Pernambuco Abertura do Pernambuco Abertura do Pernambuco Ocredendo do Pernambuco Pelemambuco Abertura do Pernambuco E o campeão mundial, como eu falei, é o jogo.